A Rádio Mundial apresenta Programa Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida A Rádio Mundial apresenta A Rádio Mundial apresenta A Rádio Mundial apresenta A Rádio Mundial apresenta Boa noite E este fundo musical sou eu, Eduardo Costa A Orgo Hammond e ao piano Moonlight Serenade E logo, logo, já já na sequência Vou chamar uma cantora americana Que vai continuar essa mesma música Eu tenho certeza que vocês irão adorar E antes de chamar esta cantora Vou falar umas palavrinhas para vocês Eu quero agradecer do fundo do meu coração As pessoas que nos prestigiam através das redes sociais Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, e-mails, etc, etc Vocês não sabem o prazer que eu tenho de estar aqui todos os domingos com vocês Levando essas músicas que mais marcaram os melhores momentos da sua vida Que prazer, mas que prazer mesmo Ah, já que eu estou falando Eu quero aproveitar também e falar do meu livro Que já está lançado Está na nossa loja virtual Através do nosso site Edcosta.com.br Lá é só vocês irem para a loja virtual E o livro se chama O livro chama-se O Palco Iluminado da Minha Vida E agora, para continuar Estimulais Serenade Eu vou chamar a grande Carly Simon Vamos lá, Carly Simon Vamos lá, Serenade Dobradinha Musical Com Eduardo Costa I stand at your gate And the song that I sing is a moonlight I stand and I wait For the touch of your hand in the June night The roses are sighing A moonlight serenade The stars are aglow And tonight, how their light sets me dreaming My love, do you know That your eyes are like stars brightly beaming I bring you and sing you A moonlight serenade A moonlight serenade Let us stray To break of day In love's valley of dreams In love's valley of dreams Just you and I A summer sky A heavenly breeze Kissing the tree So don't let me wait So don't let me wait Come to me tenderly In the June night I stand at your gate And I sing you a song In the moonlight A love song My darling A moonlight serenade Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais So don't let me wait Come to me tenderly In the June night In the June night I stand at your gate And I sing you a song In the moonlight A love song My darling A moonlight serenade A moonlight serenade Agora você pode ter em seus eventos A Grande Orquestra Ed Costa Com as músicas que marcaram a sua vida E sucessos atuais Temos também grupos musicais de menor formação E muito mais Grande Orquestra Ed Costa Vendas de CDs DVDs E shows no Brasil e no exterior Ligue 0 operadora 11 3051 2120 Ou acesse www.edcosta.com.br Grande Orquestra Ed Costa Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Pois é, queridos ouvintes Eu até pedi Para deixar um espaço em branco Para poder contar essa história Para vocês Antes de chamar a próxima música Eu tenho família E tenho negócios Usar no interior E Catanduva Eu vou normalmente para lá Cada 15 dias Ou semanalmente Agora eu estou indo Com espaço de tempo maior Mas eu sempre estou Lá pela rodovia Washington Luiz Eu pego aqui A bandeirante Washington Luiz E vou ouvindo músicas E distraindo na estrada E uma dessas vezes Há muitos Mas muitos anos atrás Eu parei em São Carlos E fui jantar Numa churrascaria De São Carlos Chamada Churrascaria Bambu Muito boa a churrascaria Aí eu cheguei lá E nossa Uma música tão boa E tinha um cantor Cantando samba Como ninguém Aí eu chamei ele na mesa Falei Amigo Você gostaria de ir para São Paulo? Eu posso te apresentar Lá para os donos Da Boate Stardust Que era o Hugo E o Alan E quem sabe Eles te contratam lá Para fazer uma temporada E lá É onde se apresentam Os melhores cantores Da noite de São Paulo E do Brasil também Aí falaram Vamos embora então Vamos lá Aí eu praticamente Eu trouxe para São Paulo E apresentei lá no Stardust Ele começou a cantar lá E começou a cantar com a gente Também em alguns eventos E tal E adivinhem quem era O meu querido Inesquecível Jair Rodrigues Ei Jair Querido Saudades desses tempos E lá ele conheceu Elis Regina E aí o Borbo Juntou os dois E fizeram aquele dois Da bossa E vamos para lá E com vocês Deixa que digam Que pensem e falem Deixa isso para lá Vem para cá O que é que tem Eu não estou fazendo nada Você também Faz mal batendo um papo Assim gostoso com alguém Vai, vai por mim Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha Para lá Beijinhos e beijinhos Para cá Vem balançar Amor eu balanceio O meu bem Só vai no meu balanço Quem tem carinho para dar Deixa que digam Que pensem Que falem Deixa isso para lá Vem para cá O que é que tem Eu não estou fazendo nada Você também Faz mal bater um papo Assim gostoso com alguém Deixa que digam Que pensem Que falem Deixa isso para lá Vem para cá O que é que tem Eu não estou fazendo nada Você também Faz mal bater um papo Assim gostoso com alguém Agora você pode ter em seus eventos A grande orquestra Ed Costa Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Vai, vai por mim Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem, vem, vem balançar Amor é balanço em um meu bem Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar Deixa que digam que pensem que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem vem Eu não estou fazendo nada, você também Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém, vem Deixa que digam que pensem que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem vem Eu não estou fazendo nada, você também Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém Grande Jair, que saudade de você Jair Um dos últimos programas que o Jair fez de televisão Foi comigo na Rede Vida E demos um show maravilhoso lá Se vocês quiserem entrar no nosso site É só digitar Eduardo Costa, Jair Rodrigues Vocês vão assistir esse programa que o Jair fez lá comigo Maravilhoso e tudo sem ensaio, hein? O Jair já chegou cantando e o pessoal foi junto Foi maravilhoso Veja que saudade, saudade de você, viu querido amigo Enfim, a vida continua Eu agora vou chamar um cantor americano Que muito marcou no século XX Aliás, ele foi considerado um dos melhores do mundo Around the world Nada mais, nada menos Do que o querido Frank Sinatra Ele vai fazer a dobradinha hoje Porque ele vai cantar duas músicas, hein? Primeiramente, ele vai cantar Fly Me To The Moon Fly Me To The Moon E na sequência Strangers In The Night Vamos lá, Sinatra Fly Me To The Moon Fly Me To The Moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words In other words, hold my hand In other words, baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you In other words, I love you Hey, Sinatra Que saudade de você, querido amigo Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Fill my heart with song Fill my heart with song Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words In other words, I love you Dobradinha Musical Com Eduardo Costa Strangers In The Night Hey, Sinatra, querido Vamos lá Strangers In The Night Como é que é mesmo o Frank Sinatra Strangers In The Night Exchanging glances Wondering in the night What were the chances We'd be sharing love Eu quero dar um lembrete Que esta era a música preferida Do meu querido amigo Antônio Hermiro de Moraes Ei, Antônio Ele adorava essa música Vamos lá Something in my heart Told me I must have you Strangers In The Night Two lonely people We were strangers in the night Up to the moment When we said our first hello Little did we know Love was just a glance away A warm embracing dance away And ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever It turned out so right For strangers in the night Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Love was just a glance away Love was just a glance away A warm embracing dance away Ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever It turned out so right For strangers in the night Strangers In The Night Exchanging glances, wondering in the night What were the chances we'd be sharing love Before the night was through Something in your eyes was so inviting Something in your smile was so exciting Something in my heart told me I must have you Strangers in the night Two lonely people, we were strangers in the night Up to the moment when we said our first hello Little did we know Love was just a glance away A warm embracing dance away And ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever It turned out so right For strangers in the night Grande Frank Sinatra Um dos maiores cantores que o mundo conheceu Eu tive o prazer de acompanhá-lo com a nossa grande orquestra As duas vezes que o Frank Sinatra esteve no Brasil Nós o acompanhamos Uma foi no Maracanã, no Rio E outra foi aqui em São Paulo No Maxo de Plata, na inauguração Que prazer, mas que prazer mesmo Ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever It turned out so right For strangers in the night Queridos ouvintes Eu até me emociono quando eu lembro dessas histórias Mas faz parte da vida da gente E o meu livro O Palco Iluminado da Minha Vida Está à sua disposição no nosso site www.edcosta.com.br Lá vocês podem ir para a nossa loja virtual E nós enviaremos o livro para vocês Para todo o Brasil E também é round the world Para todo o mundo Gostaria de lembrá-los Que além da nossa grande orquestra Eu tenho lá também Nós temos lá também Grupos menores Violinos internacionais Bailarinos Dançarinos Músicos itinerantes Tem até um que cospe fogo e canta Mas esse aí é mais um circo Desculpa a brincadeira Mas olha o pessoal lá É muito bom E vale a pena vocês Terem contato lá com a gente Entre no site E vocês vão saber um pouquinho do nosso trabalho www.edcosta.com.br E para encerrar com chave de ouro Eu vou repetir o meu amigo Que eu trouxe de São Carlos para cá Né Jair? Vamos lá? Deixa que digam o que pensem e falem Deixa que digam o que pensem e falem Deixa isso pra lá Vem pra cá o que é que tem Eu não estou fazendo nada Você também, faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que dizam, que pensam, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai por mim, balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar, amor eu balanceio o meu bem Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar Deixa que dizam, que pensam, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que dizam, que pensam, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Deixa que dizam, que pensam, que falem Deixa isso pra lá, eu não estou fazendo nada, amor você também Mas vamos fazer alguma coisa durante essa próxima semana Queridos ouvintes da Mundial, que prazer com vocês aqui Até o próximo domingo, às seis da tarde, com muito carinho Vai, vai por mim, balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar A Rádio Mundial apresentou Programa Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Que trouxe até você Os melhores momentos musicais Da sua vida Que encontraram época Ela é uma coisa legal Irmão A Rádio Mundial Da sua vida